Dois homens foram baleados após um assalto a um policial civil aposentado nesta tarde na avenida Ivo Paresque, em Ribeirão. Segundo informações, a vítima chegava em casa com um filho quando foi surpreendido pelos bandidos. Os ladrões chegaram a levar o celular e pertences pessoais, mas foram baleados logo em seguida. Os dois foram socorridos e levados a hospitais da cidade. O ex-agente não se feriu.